O Trenó tá lindo. Quero ver arranjar uma rena. Todo mundo pode cooperar pra fazer o Natal ainda mais especial. Se crede. Feliz Natal. Letícia é um exemplo de como a tecnologia facilita a vida das pessoas na hora de fazer o agendamento do seguro-desemprego. Na Lan House do Amigo, através do site da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, ela fez o seu agendamento. Muito fácil, não é mesmo, Letícia? Achei super fácil. Nenhum problema. O site tá bem claro, bem fácil de achar também o link pra fazer o agendamento. E eu tô achando bem fácil fazendo através do portal, porque tu tem o teu horário e a tua data certa pra ser atendido sem precisar enfrentar longas filas. O agendamento também pode ser feito na própria agência, como fez o César. Hoje eu cheguei também, retirei uma senha, logo fui atendido, já consegui encaminhar, foi super prático e ágil. O serviço já está disponível em Porto Alegre e em 13 cidades da região metropolitana. Em breve o atendimento se estenderá nas demais regiões do estado. Bá, que fome! Toma bem, boa noite. Tá indo aí.